Amanhã é o Dia Internacional do Cooperativismo, o modelo que pode gerar emprego e sustentabilidade ambiental. Em um país com 13 milhões de desempregados, a cooperativa é uma opção para quem busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Veja na reportagem de Jô Miag. Maria Silva dos Santos ficou desempregada por quatro anos e agora está trabalhando na cooperativa do Glicério no centro de São Paulo. Ela era atendente de telemarketing, mas afirma que hoje ganha mais e que prefere trabalhar com materiais recicláveis. Eu prefiro trabalhar aqui. Apesar de que no telemarketing você trabalha menos horas, é mais rápido, você passa mais tempo em casa. Mas aqui você tem menos cobrança. Eu trabalho para mim, por produção, então eu consigo controlar o que eu vou produzir. No caso, eu consigo fazer mais ou fazer menos. Eu não tenho aquela cobrança de estar produzindo, produzindo, produzindo. Sérgio Bispo está na cooperativa desde 2006. Ele explica que o cooperativismo é uma forma justa de trabalho e remuneração, sem que as pessoas sejam exploradas por um patrão. A gente trabalha no modelo de negócio de um mercado mais justo e uma economia circular, não uma economia do capital que ela é centralizada. A visão do cooperativismo é que seja uma economia corporativa e compartilhada. A crise econômica gerou 13 milhões e 500 mil desempregados. Por isso é natural o aumento da procura por trabalho na cooperativa do Glicério. Mas a presidenta da cooperativa explica que não é possível acolher a todos. A gente tem uma quantidade de pessoas para não abaixar muito o rendimento, porque a gente enche a cooperativa de pessoas e o pagamento deles é muito baixo, então não compensa. Em todo o mundo, o cooperativismo emprega 280 milhões de pessoas. Se fosse um país, seria o oitavo PIB do mundo. No Brasil, são mais de 650 mil cooperados. O tema do Dia Internacional do Cooperativismo deste ano é cooperativas em prol do trabalho decente. Para os cooperados, essa é uma das características sempre perseguidas por esses empreendimentos. A gente quer um cooperativismo de trabalho que promova direitos, promova dignidade e empodere o trabalhador na gestão dos negócios. E é nesse sentido que a gente defende esse cooperativismo que promove e fortalece o trabalho decente. Não tem competição, tem solidariedade, tem entendimento, tem respeitando a diferença e criando novas inovações como tecnologias corporativas, não tecnologias centralizadas. É isso que é importante. Aí a gente vai ver lá na frente as futuras gerações com modelo de trabalho, modelo de negócio do mundo melhor e mais justo. Porque essa palavra a gente tem que sempre focar. O mundo melhor e sustentável e mais justo para todo mundo. Não só centralizado, mas compartilhado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.